Pissi, pissi, um Pissi, pissi, pra você de novo Eu sou mais você, você é poderosa Você é toda poderosa Pessoa mandado ele, sim, é que abraço Atrás, só querendo ver se ele dá Mexe, 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 mexe Pessoa mandado ele, sim, é que abraço Atrás, só querendo ver se ele dá Se ele dá Mexe, mexe, mexe Como é que a rapaz está fazendo Vou enlouquecer Carcino! Cadê o gringo da medida? Você não queria gostar Como é que é rapaz? Eu acho que ela surge do posto, pai Siga no Instagram o site do Pagodão Tá batendo e todo mundo quer saber E é um gato seco na cidade está fazendo Vou enlouquecer E é um gato seco na cidade está fazendo E é um gato seco na cidade está fazendo Fiz uma data muito sério Como a rapaz? Só quero ver Se ele dá Vai decidir a galera Vada perto de Jesus Simões! O que é isso? O que é isso? O que se acha? O que é isso? Então valeu, nós somos pacientes Quem gostou dá um gritão